46 anos e muita história para contar. A Ana Paula dedicou a vida na criação das três filhas. Agora, com as jovens crescidas, decidiu se reinventar, que é estudar Direito ou Psicologia. É um recomeço e eu tenho esperança de conseguir pelo FIES. Vou entrar, vou fazer minha inscrição e se Deus quiser eu vou conseguir. E para realizar este sonho, a Ana Paula estudou bastante, se dedicou, fez a prova do Enem e agora vai se inscrever para o FIES. Ao todo, são 310 mil vagas em todo o Brasil, 155 mil só para este primeiro semestre. 100 mil vagas são para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por mês. Esses vão poder pegar o financiamento sem pagar juros. As outras modalidades são para alunos em que a família ganha até cinco salários mínimos por mês. Até então você tinha um modelo de financiamento concentrado, em estudantes até três salários mínimos. Agora nós ampliamos essa faixa. Então, evidentemente, que isso permitirá mais estudantes ingressarem o ensino superior privado. Para se inscrever, é preciso ter feito alguma prova do Enem desde 2010, ter média acima de 450 pontos, e não ter tirado zero na redação. É preciso ter feito muita coisa Really?